Sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Mais uma vez, Espírito, Espírito, cantemos Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em que te goste E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em que te goste E enche-me de novo Coloquemos a mão sobre o nosso coração E você com suas palavras, peço o Espírito Santo Peço o Espírito Santo Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Toda obra é do Espírito Santo Autorize o Espírito Santo a agir e operar na sua vida Você pode até repetir comigo Eu em nome de Jesus Eu em nome de Jesus Autorizo o Espírito Santo Autorizo o Espírito Santo A operar na minha vida A operar na minha vida E através da minha vida E através da minha vida Operar na minha família Operar na minha família Operar na minha família Na minha comunidade No meu interior Por isso vem Espírito Santo Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Cantemos para concluir Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com impingos costes E enche-me de novo Tome o seu lugar Todos sentados Nós queremos saudar todas as pessoas Que estão em casa Que não puderam ouvir Saudar todos vocês que estão aqui Para mim é uma alegria muito grande Sou o Padre Roberto Da Arquidiocese de Aracaju Tenho 20 anos de ministério 46 de idade Completei estes dias E na verdade estou aqui Para adorar a Jesus com vocês E poder partilhar a palavra de Jesus Nós estamos ao vivo Para todo o Brasil Direto Aqui da sede Rede Evangelizada e Televisão Estamos via satélite Em todo o Brasil Em canal aberto e digital Para mais de 2170 cidades do país Então vejam como a palavra de Deus Vai longe Pelo poder da oração E pelo poder dos meios Das redes sociais Sendo estas 19 capitais E nas redes sociais Somam mais de 5 milhões de seguidores Por isso contem todos vocês Com a nossa oração E com a nossa prece Amados irmãos e irmãs O Senhor Jesus está aqui presente Na Santíssima Eucaristia E ele está aí Dentro do seu coração E da sua mente Você pode até dizer Eu creio Jesus Mas aumentai a minha fé Por isso que Vamos nos concentrar Tem muitas pessoas ainda distraídas Toda vez que a palavra de Deus Ela é lida Ela é meditada Toda vez que a palavra de Deus Ela é proclamada Que seja no encontro como este 24 horas de oração Que seja na sua oração pessoal E sobretudo dentro da Santa Missa Essa palavra de Deus Ela é atualizada Vejam que coisa maravilhosa Acontece Aquilo que se reza E aquilo Que se lê Por isso que nem eu Nenhum de vocês Aqui Nem as pessoas que estão em casa Vão terminar esse encontro hoje Sem a bênção E sem o poder de Deus O Senhor está agindo Em todos os nossos corações Muito obrigado Jesus Vamos aplaudir o Senhor Jesus Ninguém fica sem a bênção de Deus Por isso que o Senhor Através da palavra e do seu espírito Ele vai operando nas nossas vidas E operando curas Milagres Prodígios Conversões Libertações E especialmente neste encontro Estamos orando Pelas nossas famílias Pela libertação Pela libertação das nossas famílias Mas desde o início Eu gostaria já de elencar para vocês Os quatro níveis de cura E de libertação Que o Senhor opera E que todos nós necessitamos Eu vou para a mais importante De todas elas Porque desta aqui Vai depender A nossa real libertação E a bênção E a libertação Da nossa família A primeira libertação A primeira cura Que nós devemos pedir ao Senhor É a conversão das pessoas Nós já estamos tão habituados A ouvir esta palavra A meditar sobre esta palavra A igreja dedica um período inteiro Chamado quaresma Para mergulharmos neste tipo de meditação Mas meus irmãos Aqui está o início de qualquer cura Nós estamos aqui pedindo por libertações Pelo esposo Pela esposa Pelos filhos Mas antes de tudo Você deve pedir ao Senhor A graça A graça De eles terem Um encontro Pessoal Com Jesus Só a partir daí A libertação Começa a desenvolver Na vida da pessoa Estenda a sua mão direita Para o Santíssimo E você pode já dizer comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu peço neste momento Eu peço neste momento A graça da conversão A graça da conversão Da minha vida Da minha vida E dos meus familiares Dos meus familiares Feche um pouquinho os seus olhos E peça com muita fé Essa é a primeira cura Essa é a primeira libertação A nossa conversão Obrigado Jesus Porque o Senhor está ouvindo A nossa oração Amém Depois o Senhor Opera curas físicas Ele é o nosso médico Mas Jesus não opera Curas físicas Simplesmente para nos dar O bem estar Aí eu estou com uma dor Aqui na perna direita Fui lá nas 24 horas E Jesus curou Aí eu estou com uma dor Aqui na coluna Fui lá nas 24 horas E Jesus curou Porque simplesmente Eu vou transformar em Jesus No meu Digamos assim No meu Papai Noel Naquele que vai Resolvendo tudo Tudo Não O Senhor sempre Opera curas físicas Para que melhor Nós possamos Servir o Senhor Para que estejamos Na disposição De estar na presença Do Senhor É por isso que muitas Pessoas recebem Muitas graças físicas Muitas curas E outras Não recebem Não porque estas Pessoas Estão Sejam Más Mas elas Simplesmente Querem Um Deus Que resolva Os seus problemas No entanto Jesus Nosso Senhor Ele vai nos curando Aqui nós podemos Nos recordar Da sogra de Pedro Para que tenhamos Disposição Para servir o Senhor Para que tenhamos Energia Para que tenhamos Força Para que tenhamos Determinação Para que possamos Estar de joelhos De fé Etc Isto é Na presença Do Senhor Deus E Jesus Sempre Quer nos curar Você tem Pessoas enfermas Em casa Você conhece Pessoas enfermas Vamos pedir Já a Jesus Também Essa segunda Graça Novamente Estenda sua mão Direita para Santa Eucaristia Diga Senhor Jesus Pelo poder Da fé E da oração Da igreja Eu peço A cura De todas As enfermidades Fique mais uma vez Um instante Em silêncio E com fé Peça esta graça E o Senhor Jesus Tem o poder Para operar Obrigado Jesus Porque ouviu A nossa oração Amém O terceiro tipo De graças Que o Senhor Quer nos conceder São as libertações Das operações Do maligno As primeiras Precisamos ter discernimento Das ações malignas As mais perigosas Quais são as mais perigosas? As pessoas nem intuem Porque necessitam De discernimento Vou citá-las A tentação Vou citar a segunda A inquietação Vou citar a terceira A mentira Essas são as ações Ordinárias Do maligno E ao meu aviso O demônio Todos os dias Nos apresenta Essas três coisas E a gente não percebe Ele mente 24 horas Para você Por exemplo Uma grande mentira Do maligno É quando ele diz Que você não vai conseguir A graça É quando ele diz Que você não está Entendendo a palavra É quando você Começa a perceber Que não vale a pena Estar na igreja Frequentar a igreja Ser católico Não, eu vou abandonar A minha vida A vida De oração E vou viver Do jeito que vem Na minha cabeça Isso parece Um pensamento humano Um pensamento Moderno Mas isso é Diabólico Porque o demônio Quer enganar você Fazer com que você Pense que você Não é filho Fazer com que você Pense que você Não tem autoridade Espiritual Fazer com que você Pense que não tem O poder de Deus Por isso o maligno Sempre vai tentar Ele sempre vai mentir Ele sempre vai inquietar O seu coração Precisamos de discernimento Diga comigo Senhor Jesus Concedei-me discernimento Espiritual Para que eu aprenda Para que eu aprenda A discernir A renunciar A expulsar Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus Amém O Senhor Jesus também quer nos libertar de ações Extraordinárias Do maligno Estas são mais raras Estas são mais raras Mas elas existem E destrói Vida de pessoas Por exemplo A obsessão Quantas pessoas passam por esse sofrimento? Um pensamento negativo Mal recorrente 24 horas na mente da pessoa A pessoa fica tão cansada A pessoa fica tão cansada Que ela não consegue dormir Ela não consegue se alimentar direito E ela não consegue se relacionar bem com outras pessoas No entanto Não é uma doença psicológica Não é uma depressão É uma obsessão maligna Para ele destruir a pessoa Entristecer a pessoa E humilhar a pessoa Isso é uma ação extraordinária Por isso que hoje Em nome de nosso Senhor Se você passa por isso Eu declaro a sua libertação hoje Em nome de Jesus Que você seja liberto De toda obsessão do maligno É por isso que nós estamos aqui Nessas 24 horas Para sermos libertos Em nome de Jesus Toda obsessão que possa existir Nesta assembleia orante Ou nas nossas casas Saia pelo poder Do nome de Jesus Faça o sinal da cruz Somente sobre a sua testa Dizendo Eu renuncio Em nome de Jesus Todo pensamento Maligno Maligno E toda obsessão O Senhor Jesus Também quer nos libertar Com uma ação extraordinária Das infestações Aqueles ambientes e casas Contaminados pelo mal As pessoas Elas não percebem Existem tantos ambientes Que são pesados E a família E a família ali Sem perceber Entra em discussões Do nada Adquirem doenças Do nada Elas adquirem Tristezas E umas angústias Que ninguém Conseguiria explicar O ambiente O ambiente está infestado Ou com presenças Malignas Ou porque naquele local Foi feito invocações Antes daquela família Habitar ali O Senhor Jesus Quer libertar A nossa casa De toda presença Maligna E se alguém autorizou Que um espírito maligno Através de uma tentação Ou de um pensamento Viesse para a sua casa Quero também Nesta manhã Declarar em nome de Jesus Que a sua casa Esteja livre De toda infestação Do maligno Porque o Senhor Tem poder para isso Tem poder para proteger E abençoar Saibam todos vocês Meus irmãos O mal só entra Na nossa casa Na nossa família Porque alguém Autorizou Porque alguém Invocou Porque alguém Trouxe E você tem Autoridade Daqui De expulsar Todo o mal Que está na sua casa Essa autoridade Foi dada pelo Senhor E está dentro de você Pelo Espírito Santo Vamos dizer Senhor Jesus Senhor Jesus Eu liberto A minha casa agora Eu liberto A minha casa agora De toda infestação Maligna Que o poder Do Espírito Santo Passe em todos Os cômodos Da minha casa Expulsando Todo o mal Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Amém Uma outra realidade Muito forte É a possessão Maligna Ela também É rara Mas quando nós Dizemos rara Não dizemos Que não exista Existem muitas Pessoas Possuídas Pelo maligna E por que Essas pessoas Ficaram assim Por que Porque invocaram Porque fizeram Pactos Porque frequentaram Seitas satânicas Porque alimentaram Sentimentos De ódio Terríveis Contra si mesmas Mas novamente Novamente vamos dizer Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Nós libertamos Todas as pessoas Pelo nosso Brasil Que estejam Possuídas Pelo maligno Em nome De Jesus Espíritos Malignos Saiam Das pessoas Pelo poder Da Santa Cruz Pelo poder Da Santa Chagas Em nome De Jesus Amém Amém Então vejam Meus amados O Senhor Quer nos curar Espiritualmente Conversão O Senhor Quer nos curar Fisicamente Para melhor Servi-lo O Senhor Quer nos libertar Das garras Do maligno Para sermos Pessoas livres Mas tem Um lugar E agora Já estou entrando No tema Da nossa pregação Um lugar Específico Que o Senhor Quer curar E trabalhar Com muito poder Que é a cura Das nossas emoções Isso mesmo Porque nós precisamos Agora Orar pela cura Da intolerância E da violência E de onde deriva Tudo isso A intolerância E a violência E a violência De corações Que estão Doentes De corações Que estão Traumatizados De corações Que estão Feridos E de corações Que estão Profundamente Mergulhados Na insegurança Quanto Quanto sofrimento Dentro das nossas Casas Existem Por causa De corações Feridos E doentes E um destes Sofrimentos É a violência E por incrível Que pareça Não é só Uma questão Social Não é só Uma questão Cultural Quantas mulheres Hoje são Mortas Ainda Quantas pessoas Ainda são Violentadas Dentro das nossas Próprias Casas Crianças São abusadas E porque Tudo isso Acontece Há uma tentação Por trás Do mal Nós já citamos Mas sobretudo Há um coração Ferido Há corações Fragilizados E há corações Manipulados Pelo maligno E Jesus Quer curar Esses corações Eu não sei Se vocês Estão aqui Trouxeram As Sagradas Escrituras A Bíblia Queiram abrir Comigo A palavra De Deus Nós vamos Usar Simplesmente Duas passagens Bíblicas A primeira Está em São Marcos Marcos Capítulo 7 O versículo 20 Ao 23 De onde deriva A intolerância A violência Jesus revela Isso no Evangelho E aqui está O grande segredo Para trabalharmos Em nós Essa cura De onde vem Tudo isso Marcos Capítulo 7 Versículo 20 A 23 Jesus diz assim Ora O que sai Do homem Isso é o que Mancha O homem Veja que coisa Interessante Enquanto nós Somos curados Fisicamente Curados Espiritualmente Há qualquer Coisa que nos Mancha De maneira Profunda E produz Rupturas E produz rupturas Com o próprio Deus E rupturas Na nossa Própria História E com as Outras Pessoas E Jesus Continua Porque é do Interior Do coração Dos homens É isso que eu Quero revelar Para vocês Na verdade É isso que Jesus está Revelando Para nós Hoje A violência A intolerância Vem Do nosso Coração E Jesus Quer curar Ele diz O Senhor É do interior Do coração Dos homens Que procedem Os maus Pensamentos Devacidões Roubos Assassinatos Adutérios Cobiças Perversidades Fraudes Desonestidade Inveja Difamação Orgulho Insensatez E tantas outras coisas Poderíamos citar Aí Jesus diz Todos estes vícios Ou maus pensamentos De onde procedem Meus irmãos O que é que está escrito Na sua Bíblia De dentro Do coração Do homem E tornam Impuro O homem Isto é Separa O homem De Deus A pessoa De Deus Dela mesma E entre as pessoas Olha aqui um grande segredo Para vivermos No poder de Deus E na presença Do Senhor Curarmos o que? O nosso coração Então nós já descobrimos Então vejam A intolerância E a violência Já citei Não estamos tratando aqui Ou dizendo aqui Simplesmente De um ponto de vista Sociológico Psicológico Não Estamos aqui tratando Nessas 24 horas Do ponto de vista Da cura interior Da cura Do nosso coração Porque Lembremos-nos Jesus deu Deu a cada um de nós Uma ordem Na quinta-feira santa Qual foi a ordem Que Jesus deu? Ele instituiu A Eucaristia Ele instituiu O sacerdócio ministerial Mas ele deu Uma ordem Quem se recorda? Ele disse Amai-vos Uns aos outros Como eu Vos amei Vamos repetir Amai-vos Uns aos outros Como eu Vos amei Em outras palavras O Senhor disse Curai os corações Tenham corações Cheios Do amor E o amor É o Espírito Santo Que nós estamos Invocando aqui Invocaremos sempre Nas nossas vidas Vem Espírito Santo Vem Espírito Criador Vem doador De sete dons Enchei-nos De que? Do amor do pai E do filho Então quando a pessoa Ela não Ela vive Sob a ação Do Espírito Santo Ela vive Debaixo da graça Do amor de Deus Permitindo ser curada Interiormente Todas essas coisas Aqui que nós citamos Elas são curadas Elas são libertas Elas são Expulsas Do nosso interior É isso que acontece E vou repetir Devacidões Roubos Assassinatos Adutérios Cobiças Perversidade Perversidade Fraudes Desonestidade Inveja Difamação Orgulho Insensatez O que é tudo isso? Tudo isso provoca Violência E provoca Intolerância E tudo isso E tudo isso vem De dentro Do nosso coração E permitam-me Vamos fazer uma confissão Pública Aqui nesta manhã Neste santuário Vem Ou sai De dentro De mim De dentro De você Não sei se a pessoa Que está ao seu lado Está acordada Ou está dormindo Diga para a pessoa Que está ao seu lado Você não é tão bonzinho Assim Porque geralmente Nós culpamos os outros Não é verdade? O outro é mau O outro é intolerante O outro é violento O outro é egoísta O outro não presta Não Nosso Senhor diz Não é você Tudo começa aqui dentro Por isso que nós Necessitamos curar O nosso coração E quando nós Não curamos Os nossos corações Quando nós Não curamos O nosso interior Sabe o que desenvolve Dentro de nós? Sentimentos de ira Sentimentos de insegurança Já viram aquelas pessoas Dentro de casa 24 horas Iradas Elas já acordam Aborrecidas E não tem motivo Pelo qual está assim Mas interiormente Jesus sabe É um coração ferido Que precisa de cura E que lindo Que maravilhoso Ele está aqui E já está curando Você Porque a palavra Ela tem poder A palavra Atualiza A ação De Deus Em nós Já está curando O seu coração Diga Eu creio Jesus Que o Senhor Já está me libertando Quando uma pessoa Meus irmãos Não tem a cura Interior Ela desenvolve A ansiedade Quantas pessoas Ansiosas Todo mundo Tem ansiedade É natural Tem ansiedade Mas ao ponto De ir para a medicação Para o medicamento É uma ansiedade Quase patológica E sabe Por que ela está Dentro de você? Porque você foi Alimentando Todas essas coisas Ruins Dentro do seu interior Seu coração Foi feito Para a beleza Seu coração Foi feito Para ele Seu coração Foi feito Para a alegria Seu coração Não foi feito Para o trauma Não foi feito Para a tristeza Não foi feito Para o ressentimento E ainda mais Quando a pessoa Não permite Ser curada Ela desenvolve Um sentimento Profundo De culpabilidade A pessoa Se culpa Por tudo Conhece Pessoas assim A tudo A pessoa Se culpa Pelo passado Não se perdoa Se acha A pessoa Mais feia Da face Da terra Não consegue Se olhar No espelho Não percebe A dignidade Não percebe A dignidade De ser filho De Deus De pessoa Humana E ela Produz Dependência Afetiva Meu Deus do céu Nas famílias Nos relacionamentos Nos casamentos Quanta dependência Afetiva O Senhor Não criou Você Para você Depender Afetivamente Nem do seu esposo Nem da sua esposa Nem dos seus filhos Nem dos seus pais Ninguém O Senhor Criou você Para viver Livre E livremente Doar amor E receber amor Percebem É aqui que está Toda a cura Da nossa violência E da nossa Intolerância Na cura Do nosso interior Por isso Que as pessoas Ansiosas Geralmente São pessoas Que produzem Dentro de si Traz traumas Por isso Que a pessoa Que traz Dentro de si Sentimento de culpa Ela traz Dentro de si Esses traumas Que precisam Ser curados Pela graça De Deus E pelo poder Do Senhor E agora Eu vou apresentar Para vocês A cura Da violência E da intolerância E de tudo Que é mal E ruim Que sai do nosso Interior Vamos tomar A última passagem Bíblica Tome comigo Mateus Capítulo 5 O versículo 5 Mateus Capítulo 5 Você conhece Este evangelho As bem-aventuranças Que é a carta Que é a carta Magna O Pai Nosso E as bem-aventuranças São as duas Cartas Magnas Para a vivência Cristã E para o conhecimento De Jesus Aí eu quero saber Quem é Jesus Eu quero saber Como ele pensa Quero saber Como ele vive Quero saber Como ele se relaciona Com o Pai E conosco Está aqui Nós vamos ler De 1 a 11 Eu citei só O versículo 5 Mas vamos ler As bem-aventuranças Jesus diz assim Vendo as multidões Jesus subiu a montanha E sentou-se Os discípulos Aproximaram-se E ele começou A ensinar Aqui está A cura A nossa cura Em interior Ele disse Felizes os pobres No espírito Porque deles É o reino dos céus Felizes os que choram Porque serão Consolados Tudo isso Nós vamos receber Estamos recebendo Nessas 24 horas Vocês vejam Várias pregações Até o final Da tarde Hoje Sobre cura Cura Libertação É isso mesmo Jesus veio Para curar Para pregar A palavra E para expulsar Os demônios Para nos libertar Ele diz Felizes os mansos É aqui que eu gostaria Que você gravasse No seu interior Felizes os mansos Porque receberão A terra Em herança Isto é Tudo aquilo Que a gente perde Com a nossa Intolerância Com a nossa Violência Com a nossa Grosseria A mansidão Faz você Recuperar Recuperar Veja que coisa Maravilhosa A primeira Minha aventurança Diz Herdará o reino Dos céus Possuirá A segunda Diz Serão Consolados O versículo 6 Diz Felizes os que tem Fome e sede De justiça Serão saciados Versículo 7 Diz Felizes os misericordiosos Porque alcançarão Misericórdia Versículo 8 Diz Felizes os puros No coração Porque verão A Deus O nono Diz Felizes os que promovem A paz Porque serão chamados Filhos de Deus O décimo Versículo Diz Felizes os perseguidos Por causa da justiça Porque deles É o reino dos céus Mas o versículo 5 Diz Felizes os mansos Porque receberão A terra Como herança Então não fala De céu Que é a plenitude Não fala Da misericórdia Que é o coração De Deus Não fala Simplesmente De outras coisas Fala Das coisas Do cotidiano Talvez em casa Um filho seu Chegou para você Você que é pai Você que é mãe E disse Apresentou Da sua Homossexualidade Você gritou Você Expulsou De casa Não O pecado É sempre pecado O erro É sempre erro Mas seu filho Sempre será Seu filho Deve amá-lo A filha chegou grávida Dentro de casa Ela se escondendo Pelos cantos Porque eu sei Que meu pai Na hora que ele souber Ele vai me expulsar De casa E no entanto Papai e mamãe Estão na missa Todos os domingos Escutando Este evangelho Lendo a palavra O erro É sempre erro A gravidez É um dom E a filha É sempre E uma filha Que deve receber Amor E acolhimento Por que nós devemos Fazer isso? Porque somos bonzinhos? Não Porque bem-aventurados Os mansos Porque eles Herdarão Quantas vezes Nós não falamos Com pessoas Que porque Temos preconceito Com elas Preconceito Com essas pessoas Herdar a terra Meus irmãos Quer dizer Receber o Espírito Porque a terra Também é símbolo Do Espírito Santo Porque é da terra Que brota A vida Os alimentos O Espírito Santo É aquele Que brota A vida Então quando Nós desenvolvemos A mansidão Interior E aqui Onde nós estamos Pedindo Esta graça Onde alguém Poderia pensar Que a cura Da violência E da intolerância Seria algo Extraordinário Caindo do céu Não Jesus é muito Simples Jesus é muito Preciso Ele diz Não a cura Vem da mansidão A cura Vem da cura Interior Do nosso coração Então a terra Prometida Para Israel Uma terra Prometida Para nós A pátria Celestial É uma promessa Do Espírito Santo Que começa Aqui Na terra O amor Começa a ser vivido Aqui Hoje Domingo O amor Não começará A ser vivido Amanhã Jesus Semana passada Disse Se amais Somente Aqueles Que vos amam Que recompensa Tereis Nenhuma O Senhor Diz Amai Vossos inimigos Orai Por aqueles Que vos perseguem Rezai Por aqueles Que caluniam Então nós Não podemos Estar Meus irmãos Estar Sobre Um pedestal Com a palavra De Deus Na boca Com a palavra De Deus Debaixo do nosso braço Sem ter a palavra De Deus No coração Quando a palavra De Deus Vem para o nosso coração Nós aprendemos A perdoar Aprendemos A amar Aprendemos A curar Aprendemos A estar Na presença Do Senhor Aprendemos A pensar Como Jesus Pensa Aprendemos A amar Como Jesus Ama Aprendemos A nos comportar Como Jesus Se comporta É isso Que acontece Então o que é Padre Em si A intolerância É uma Atitude mental Caracterizada Pela falta De habilidade Ou vontade Em reconhecer E respeitar Diferenças E opiniões Contrárias Então quando Eu quero Impor A minha opinião Sobre tudo E todos Mesmo dentro Da igreja Aí eu não concordo Com o padre Aí eu não concordo Com o movimento X Aí eu não concordo Com o movimento Y Aí eu não concordo Com isto e aquilo Na verdade Você é intolerante Intolerante A pessoa que tem a paz A pessoa que tem a alegria A pessoa que tem a mansidão Ela pode não concordar Tem problema nenhum O Senhor não diz Para você concordar com tudo Mas você nunca vai Nunca vai Se irritar Se irá Ferir-se Nunca Jamais Então a intolerância É essa atitude mental É tanto que quando Se cura Aqui Vou fazer agora Três movimentos Cura do coração Muda a maneira De pensar A maneira de pensar Muda o meu Comportamento Coração Mente Comportamento Ou Mente Coração Comportamento Essas três coisas Criam Um círculo Não vicioso Mas um círculo Amoroso É este círculo Que nós precisamos Entrar É neste círculo Que nós precisamos Viver Conhecendo Mente Amando Coração Comportando-se De acordo Com o amor Aqui é cura interior Aqui nós temos Toda uma Cura interior E o que é a tolerância É muito engraçado É muito interessante Tolerância Por contraste Significa Discordar Olha que coisa interessante Pacificamente O Senhor não quer Que você acolha Tudo Simplesmente Com uma lagartixa Balançando a cabeça Não Deus chamou você Também Para discordar Problemas em casa Problema no ambiente De trabalho Problema dentro Da comunidade Não negue A sua opinião Emita a sua opinião Discorde Porém Pacificamente Com o coração Cheio De mansidão E vou mais ainda Um pouquinho A emoção É o fator primário Olha que coisa interessante Que diferencia Intolerância De discordância Respeitosa A emoção O que é que eu estou Querendo dizer Quando eu sou intolerante Tudo em mim muda Eu sinto raiva Eu fico nervoso Eu quero gritar Eu quero brigar Eu quero agredir Eu quero Dentro de casa Agredir a minha esposa Agredir o meu esposo Agredir os meus filhos Isso É a característica De uma pessoa Intolerante Uma vida Emocional Desordenada Desordenada E a intolerância Meus irmãos Está baseada Em preconceitos Podendo levar Até a discriminação É um assunto Tão polêmico Ultimamente E nós cristãos Somos Tão criticados Porque nós Somos criticados De intolerantes Violentos Etc Não é verdade Nós estamos Recebendo de Deus A graça Da mansidão Reconhecendo A nossa fragilidade Reconhecendo A nossa fraqueza Quais são Padre as intolerâncias? Intolerância social Intolerância religiosa Intolerância racial E intolerância alimentar Só que é essa intolerância De hoje Que nós estamos Pregando Não é a social Passa por ela Não é a religiosa Passa por ela Não é a social Passa por ela Não é alimentar Mas é a intolerância De um coração Curado E cheio de mansidão Pela graça de Deus Amém queridos irmãos? Como também queremos Pedir ao Senhor Nas nossas famílias E já estou para concluir Que nós expussemos Da nossa casa Todo tipo de violência Quantas famílias Destruídas Porque os corações Estavam Destruídos Então o segredo Então o segredo está Na cura do coração Das emoções Queremos renunciar A violência física Queremos renunciar A violência sexual Queremos renunciar A violência psicológica Queremos renunciar A violência Por privação Ou abandono Quantos filhos Dentro de casa Com pais Presentes Ausentes Isso é uma violência Vamos ficar de pé agora E vamos orar Na presença de Jesus Pedir a sua graça E o seu poder E a sua misericórdia Ele está aqui E é digno de louvor E de glória Graças e louvores Se dêem a cada momento Ao Santíssimo E diviníssimo Sacramentos Graças e louvores Se dêem a cada momento Ao Santíssimo E diviníssimo Sacramentos Graças e louvores Se dêem a cada momento Entre na presença do Senhor Entre em oração Porque nós vamos pedir ao Senhor A graça da mansidão interior A graça da cura interior Estenda suas mãos para Jesus Põe em mim teu coração Cante orando Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser rodado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Porque tudo Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser rodado, Senhor Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa mais de ti Cante e renove a mim Com a mão no seu coração Ennova-me, Senhor Jesus Já não quero ser Vá Ennova-me, Senhor Jesus Põe em mim Põe em mim teu coração Põe em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Precisa ser rodado, Senhor Porque tudo que há Porque tudo que há Dentro do meu coração Precisa ser rodado, Senhor Precisa ser rodado, Senhor Porque tudo que há Entro do meu coração Precisa mais de ti Precisa ser rodado, Senhor Precisa ser rodado, Senhor Dentro do que há Dentro do teu coração Precisa mais de ti Peça agora a Jesus a cura do seu coração Senhor Jesus Nós estamos aqui na tua presença Pedindo a cura do nosso coração Nós te imploramos Nesta manhã especialíssima Porque nós já estamos dentro Da grande Páscoa semanal Estamos celebrando Jesus A primeira e a nova criação E na nova criação os corações foram restaurados Na nova criação as almas Foram lavadas pelo precioso sangue Na nova criação o maligno foi destruído Foi derrotado Na nova criação a morte foi vencida Por isso Senhor Jesus Não existe motivo algum Para estarmos escravizados Em nossas doenças espirituais Escravizados pelos nossos ressentimentos Não existe motivo algum Não existe motivo algum Senhor De estarmos envelhecidos interiormente De estarmos enfraquecidos Senhor Jesus Dentro das nossas casas Dentro das nossas famílias Quantas discussões Quanta gritaria Quanta intolerância Quanto indiferentismo Quanto egoísmo E nós descobrimos Senhor De onde isso vem É mais do que um fator cultural De relações Mas vem do nosso interior De um coração ferido De um coração doente De um coração fragilizado Por isso Jesus Nós cremos firmemente Que Tu estás aqui Pelo Teu Santo Espírito Que o Senhor está aqui Na Santíssima Eucaristia Que o Senhor está aqui Na força da palavra Nós cremos Jesus Na Tua presença E não queremos sair daqui Jesus Com os nossos corações Quebrados Com os nossos corações Feridos Sim o Senhor Nos revelou De onde Vêm tais coisas Ruins Mas Tais pensamentos Vêm do nosso coração Obrigado Jesus Porque nos revelou isso Mas também queremos Pedir Jesus Que o Senhor Que lá habita No meu coração O Senhor Cure o meu coração De todo O mau pensamento O Senhor Cure o meu coração De toda A falta de amor Preenchendo O meu coração Com os Teus Sentimentos Jesus Eu quero ter A Tua estatura Eu quero ter Os Teus sentimentos Eu quero ter O Seu modo de pensar O Seu modo de agir O Seu modo de viver O Seu modo de caminhar Obrigado Deus Porque sei que o Senhor Está fazendo Mas é isso Senhor Que Te Peço A Graça Jesus De Ter Uma Vida Nova Por isso Senhor Imprimi Dentro de mim A mansidão É uma Bem-aventurança É o modo de viver E assim E assim eu poderei Acolher a todos Mesmo não concordando Com todos Eu poderei viver Nas minhas emoções Com serenidade E tranquilidade Pacificamente Jesus Por isso Senhor Por isso Senhor Nós Te pedimos A cura Do nosso coração Quebre Jesus Toda a violência Que está dentro De nós Quebre Jesus Toda a intolerância Que está dentro Do nosso ser Sim Jesus E curando As nossas emoções E curando O nosso coração Nós vamos adquirindo Saúde Nossa ansiedade Se desfaz Nosso sentimento De culpa Se desfaz Nossas dores Se desfazem Tudo se desfaz Sim Jesus Curai-nos Queremos agradecer Senhor Pela Tua Palavra Pela Tua Presença Pela Tua Misericórdia Pelo Teu Poder E pela Tua Graça Muito obrigado Jesus Muito obrigado Senhor Vamos cantando Quando Jesus Será recolhido Para a Santa Missa Cantemos Que o Senhor Ia passar E que havia E que havia Uma chance De eu poder Enxergar Me disseram Que tinhas poder Tinhas poder Pra ressuscitar Canta forte Pra ressuscitar E fazer o paralítico Enxergar Renasceu Vamos lá Santuário Mais uma vez Mais uma vez Jesus 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 Filho de Davi Me cura Jesus Santo de Israel Mais forte Obrigado Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por essas Por essas 24 horas Por essas 24 horas Por essas 24 horas Mais forte Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela cura espiritual Pela cura espiritual Pela cura física Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pela cura Pela cura Pela cura Pela cura Pela cura Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda forte. Aplauda forte. Cantemos ao Senhor. Jesus filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. De ontem de ti a tempestade se cala, meu Deus honra a minha fé. Jesus filho de Davi, me cura, és o Santo de Israel. De ontem de ti a tempestade se cala, meu Deus honra a minha fé. De ontem de ti a tempestade se cala, meu Deus.